Produtores de leite do Noroeste Gaúcho estão fazendo silagem de trigo. Produzida com uma cultivar especial, a silagem de trigo é mais uma alternativa para manter os animais bem alimentados quando há falta de pasto no campo. E outra vantagem, tanto o trigo para silagem quanto o trigo convencional mantém as lavouras do Rio Grande do Sul produtivas durante o inverno. Alegria na abertura oficial da colheita do trigo no Rio Grande do Sul no mês de outubro. Expectativas para que nos próximos anos a gente continue com esse crescimento tão significativo, uma cultura que é importantíssima para o Estado. Este ano, a área cultivada com o grão no Estado cresceu 20%, mas a geada afetou as lavouras que vão deixar de colher em média 4% a menos em relação à safra do ano passado. A boa notícia é que os produtores estão recebendo mais pelo grão. A saca de 60 quilos está valendo, em média, R$ 76. O trigo também beneficia produtores de leite. Na região noroeste do Rio Grande do Sul, onde está concentrada a maior bacia leiteira do Estado, produtores investem em cultivares de trigo, que têm bastante proteína e energia. O objetivo não é vender o grão, mas fazer silagem para alimentar o gado de leite. Esse ano, porque já deu a seca do ano passado, já não tinha uma silagem suficiente, aí nós plantamos trigo para suplementar, para ajudar. A estiagem tem sido um pesadelo para os produtores de leite. O receio é que falte comida para os animais nesta época do ano, em que as chuvas são escassas e há falta de pasto verde no campo. Neste contexto de escassez, usar trigo para fazer silagem tem sido uma boa alternativa. Esse ano tivemos uma frustração muito grande no verão, daí para a nossa reserva de silagem ficou muito pouca, daí por isso que nós pensemos em plantar o trigo mesmo. O trigo é uma novidade, né? O trigo desenvolvido para a silagem não tem aqueles filamentos, as chamadas aristas, justamente para facilitar a digestão do gado. A planta deve ser picada de meio a um centímetro e meio de comprimento. Imediatamente após a colheita, o produtor enche o silo. Com o trator, ele faz a compactação do trigo para expulsar o oxigênio do silo e facilitar a fermentação. No coxo, a silagem de trigo agrada o paladar do rebanho. O nosso objetivo, com o incentivo à produção do trigo para fazer silagem na bovinocultura leiteira, é aproveitar melhor as áreas de inverno, porque no inverno nós temos muitas áreas disponíveis e poderiam ser utilizadas para ter um alimento mais qualificado, inclusive até para o verão. Então, nós temos uma grande área disponível no inverno, com um potencial para a produção de alimento com fibra, com energia, com boa digestibilidade, para a alimentação do rebanho leiteiro do nosso município. Legenda Adriana Zanotto